Dona Zilda na cadeira, uma roupa crochetando A gata, a menina, a porteira, suas garras afiando Dona Zilda diz, vem cá, a gata vem pra perto E começa a arranhar sua rosa do deserto Dona Zilda fica trava, sai daí, gata levada A gata encolhe as garras e corre toda cismada Dona Zilda põe a comida, a gatinha vem comer Enchendo a barriga, vai até a dona agradecer A gatinha lambe as patas e um soninho vai tirar E sonha com várias latas de sardinha no jantar Dona Zilda diz, vem cá, a gata vem pra perto E começa a arranhar sua rosa do deserto Dona Zilda fica trava, sai daí, gata levada A gata encolhe as garras e corre toda cismada Dona Zilda põe a comida, a gatinha vem comer Enchendo a barriga, vai até a dona agradecer Enchendo a barriga, vai até a dona agradecer A gatinha lambe as patas e um soninho vai tirar E sonha com várias latas de sardinha no jantar